. DJ Dazinho ta tocando Daçam, daçam, não faz trás Com a bunda no pai Joga com vantagem Senta se concentra, senta quicando Quicando, quicando, quicando na vai Tchô 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 T Taca, taca, taca no pra trás DJ Dazinho tá tocando Taca, taca no pra trás Com a banda no pai, com a banda no pai Joga com vantagem, joga com vantagem Joga com vantagem, joga no pra trás Tra, meu bobo, tra, meu bobo, tra, meu bobo